A rua João de Menezes vai ter mudança de sentido a partir de quinta-feira. De acordo com a Prefeitura, houve uma aprovação do Conselho de Trânsito para que a mudança fosse realizada. A rua é estreita e o fluxo de veículos é grande nos horários de entrada e saída de um colégio particular que fica próximo. O secretário de obras traz mais detalhes. Olha, essa mudança veio de encontro com uma necessidade da população naquela rua, João de Menezes. É uma rua onde tem um tráfico intenso, principalmente na hora do término das aulas do Colégio Alfa e devido ao estreitamento da rua. Então, ela foi uma reivindicação que a administração está atendendo e se tornando mão única. Isso era vontade dos moradores da região? Sim, dos moradores, porque até a questão do estacionamento na rua prejudicava, coibindo o tráfico ali naquele momento. E também das próprias pessoas, né, mães que vão levar os filhos no colégio, os pais, enfim, o pessoal que transitava por ali. E qual o sentido a partir de quinta-feira? Olha, a partir de quinta, já vai estar, se Deus quiser, com a sinalização tanto vertical quanto horizontal feita, ela vai pegar sentido Duque de Caixias, terminando ali na rua Arthur Thomas. Então, ela pega toda aquela extensão, são praticamente duas quadras ali que vai ficar em sentido mão única. Fica um alerta, então, para os motoristas, para as pessoas que passam por ali, que prestem um pouquinho mais de atenção nos próximos dias até se acostumarem. Ah, sem dúvida. Redobrar a atenção, principalmente nos primeiros dias, né, quando começar a nova sinalização, o pessoal vai estar ali, vai ter placas indicativas e dispensão, igual você falou, um pouco mais de atenção até o pessoal se adaptar bem com o novo sentido da rua. Obrigado. 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 Obrigado.